Oi, oi pessoal! E hoje vamos fazer um porta-talheres giratório super fácil com garrafas de água sanitária. Espero que gostem e vamos ao vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E deixe também o seu comentário e qualquer dúvida pessoal também deixe nos comentários. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau.